Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje um convidado pra lá de especial, Cezinha Fernandes, tudo bom? Tudo bom, tô aqui ansioso por essa entrevista, tava até falando que é a primeira vez que eu vou em um podcast. É a primeira vez? É a primeira vez que eu sou entrevistado, eu acho que pouquíssimas vezes na vida eu fui entrevistado. Todo mundo tá acostumado a você sempre do outro lado, entrevistando, contando história, a gente vai saber também a sua história, a sua paixão pela comunicação. E eu vou sentir um pouco, né, do que muita gente já passou na minha mão. Antes de ser entrevistado e tal. E assim, a gente quer saber como surgiu essa paixão sua pela comunicação, por que você foi por essa área de comunicar, de apresentar, de falar? Olha, é... acho que minhas professoras da escola já devem estar dizendo lá que já sabia que isso ia acontecer. Porque eu sempre fui um aluno bom, nunca tive problemas na escola, mas a minha mãe, durante todos os anos da minha vida escolar, foi chamada na escola porque eu não parava de falar. Olha o seu filho. Ele é muito bom, mas não para quieto, fala muito. Então, sempre eu falei muito. E falar é diferente de comunicar. E aí eu acho que de tanto eu falar, eu comecei a tomar essa frente e a entender o que era comunicação. E do cara que só falava na aula, eu virei o líder de turma e o líder de turma eu apresentava os projetos da escola. Natural, assim, né? E foi indo e eu falava muito e me comunicava. Nunca tive problema em me comunicar com adultos, não era aquela criança tímida. Então, eu acho que isso foi um caminho natural. Me comunicar, falar, já estava ali que algum dia eu ia fazer algo desse tipo. E aí você vai, então, assim, ah, eu gosto disso, é natural para mim, vou fazer uma faculdade, vou estudar. Então, buscou esse caminho dentro dessa que você estava vendo ali como coisa natural sua, assim, do dia a dia. Isso. Antes de chegar na comunicação, eu comecei a flertar com o direito. Mas depois eu fui descobrir por quê? Porque eu vi aquelas encenações de tribunal, de filme, e eu achava aquilo bonito. Então, eu me via ali na frente falando, defendendo, acusando alguém, aquela coisa mais teatral. E aí, quando eu cheguei com 17 anos, eu descobri que ser advogado não era isso, né? Que eu não ia botar aquela roupa, ia ficar lá falando. E eu falei, ah, não, então acho que eu quero comunicar mesmo. E a minha irmã, ela já estava na faculdade de jornalismo, e ela trazia os trabalhos para casa. Então, eu via a minha irmã fazendo os trabalhos de jornalismo. Então, um dia ela trazia uma máquina para fazer foto na rua, outro dia ela levava uma câmera com os amigos lá em casa e eles gravavam. Eu falei, isso é legal, eu gosto disso. E a minha irmã foi pelo caminho do fotojornalismo, e eu entrei na faculdade já com essa coisa do querer fazer algo com câmera, de entrevistar e falar. Aí eu entrei na faculdade em 2000. 2000, é. E tem uma geração aí. Nossa, a grande, bateu, né? Ah, 2000. Porque tem bastante tempo. 2000 eu entrei na faculdade. E até a forma de comunicação, a gente avançando um pouco, né? A facilidade que o celular tinha, que antes, ah não, tem que pegar uma câmera, VHS, decupar, enfim, tinha que fazer todo um trabalho ali que... Eu falo que eu tive, eu tenho muito orgulho da minha geração, porque, falando em comunicação, é uma geração completa. Então, eu fui para a rua com uma fita beta. E eu fui para a rua com um celular. Então, quem chega agora não faz ideia do que que era. E esse aprendizado fica na gente. Esse aprendizado, ele vira criatividade, ele vira autonomia. Então, eu fui para a rua. Meu trabalho da faculdade era no disquete. Nossa. E hoje eles mandam pelo WhatsApp. Então, eu fui um comunicador, sou um comunicador que passou pelo disquete até o WhatsApp. Eu saí para a rua com câmera, com fita. E eu voltava e tinha que rebobinar a fita. E vendo ponto por ponto do que que estava acontecendo ali. Então, você mergulhava no conteúdo. Hoje é mais raso. E eu tenho orgulho dessa geração por isso. Porque a gente conseguiu ver isso passando. E a gente foi dando conta de se adaptar. E a cada... Aí da fita, era a fita maior, a fita beta. Depois foi a fita menor. A fita menor, um cartão que era grande. Aí o cartão foi diminuindo. O cartão diminuiu. Hoje é um cartãozinho. E tudo isso passou pela minha mão. E eu vi isso acontecendo. Então, assim, eu usufruí dessas últimas décadas da comunicação muito de perto na prática. E isso também acho que pode ser interessante porque dava um olhar mais crítico e também assim, mais assertivo. Não dá para também ficar gravando qualquer coisa. Sair fazendo... Porque hoje é não. Vamos gravando e ver depois resolve na edição. Não. Já tinha que sair assim. Não, vamos gravar porque também tem um tempo de fita, tem um tempo de material. Não dá para ficar desperdiçando, né? Isso. E torna você... Te deixa um profissional mais seguro. Porque você vai trabalhando com acerto e acerto. Os erros são poucos. Então, você não pode voltar. Dava muito trabalho voltar para refazer. Então, te deixa mais seguro e mais responsável. Essa geração que chega agora, ela é mais irresponsável nesse... Porque assim, eu volto ali e faço. É. Ai, gravou errado o áudio, eu gravo aqui de novo. Aqui. Eu não tenho que sair daqui, ir lá no estúdio, arrumar o computador, botar o fone para regravar um off. Antigamente, para eu regravar um off, eu tinha um trampo para fazer. Hoje, eles podem fazer de qualquer jeito, porque ele refaz aqui. Então, eu acho que isso que a gente passou nos deixou mais preparados, mais responsáveis. É uma comunicação diferenciada a que a gente tem do que essa nova geração. Não que uma seja melhor que a outra, mas tem suas características, sim. Dá um know-how, uma experiência, uma bagagem ali para comunicar que não tem volta. Não tem volta. E assim, em que momento que você estava ali na faculdade, você falou assim, caramba, agora isso aqui é meu ofício mesmo, aquilo que estava ali naquele momento de experimentar, agora não. Teve essa virada de chá e falou assim, agora está aqui, peraí. Teve. Virou aqui. Eu não lembro exatamente o período, Bernardo, mas teve a disciplina de TV. Ela chegou. Então, eu passei pelas disciplinas de teoria, de rádio e veio a disciplina de TV. E aí, no primeiro exercício da oficina de TV, eu fiz e o meu professor falou bem assim, muito bom. Aí, uma amiga minha de sala, Daniela Carla, falou para mim assim, amigo, você fez muito bem. E eu falei bem assim, gente, isso é legal. Eu senti adrenalina, fiquei nervoso. Aí, eu falei, isso é legal. Aí, esse professor, no primeiro dia da disciplina, me chamou para ser voluntário na TV da faculdade. Olha que massa. Aí, ele falou assim, Cezinha, vai ter um programa novo na TV da faculdade e eu queria te convidar. E aí, isso foi uma experiência que eu repeti várias vezes na minha vida e foi o que virou a minha profissão, que foi o quê? Criar um programa. Então, ia nascer um programa na TV da faculdade e ele me chamou antes e juntos a gente criou um programa. Então, a gente imaginou como ele ia ser, a gente executou. E aí, eu me apaixonei, que eu descobri que o que eu gostava não era aparecer. Era também esse processo da criação. Era fazer aquilo ali acontecer. Então, eu falei, não é que eu quero aparecer, eu quero que tudo apareça. Eu quero fazer acontecer. E aí, a gente criou um programa, estreou esse programa e eu fiquei uns... Acho que eu fiquei um ano e pouco na TV da faculdade fazendo isso. Então, antes de me formar, já era a minha profissão. Então, ali na faculdade, já era e eu comecei a levar todas as disciplinas para isso. Então, quando eu fazia aula de diagramação, eu trazia para esse mundo. E eu fui fazendo esse exercício. O meu projeto de conclusão de curso foi criar um programa de TV. Então, eu saí da faculdade, tendo criado dois programas de TV. E... Eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Era só questão de tempo e oportunidade. E eu andava na faculdade e, até antes, eu olhava para a gazeta ali e falava, eu vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar nesse lugar. Porque era a maior TV. Era aquela coisa grande. Então, tinha mais possibilidades, que é o que eu queria. E era uma época também que as pessoas assistiam muito à televisão. Isso. E eu falava, vou trabalhar aí. Só vai chegar. E daí eu me formei e não fui para lá. Eu comecei a montar uma empresa de assessoria e de comunicação recém-formado. A gente alugou uma salinha e começou a fazer aquilo ali. Até que surgiu uma vaga para substituir uma repórter do jornal impresso na editoria de polícia do jornal Notícia Agora. Então, você estava indo para outro caminho e surgiu aquela coisa que é... Não tinha nada a ver. Eu falei, eu vou. Eu vou. Eu vou. E vou fazer bem feito. E aí, é só um mês. Era um mês. A menina estava de férias e ia voltar. Aí, eu fiz um mês. Deu a terceira semana ali. Eu comecei. Aí, eu falei, eu vou embora, né? Então, deixa eu fazer alguma coisa diferente. E eu estava em polícia. Então, eu já escrevia. Ficava na porta de delegacia. Fazia crime. Aí, eu falei, e se... Na editoria de polícia, tivesse um toque de humor? Tivesse uma pitada de entretenimento? Isso era possível? Porque eu estava no Notícia Agora, que era o jornal popular de A Gazeta. Tinha uma outra linguagem. Então, tinha aquela linguagem meio do extra. Então, permitia alguma coisa. Senão, claro, eu não faria. E aí, eu fui, por exemplo... Aí, eu lembro muito de uma que eu fiz, que eu comecei a botar uns títulos mais engraçadinhos. E aí, eu fui fazer um... Um cara que estava roubando o posto de gasolina. E ele roubava, saía de capacete. E a gente começou a pegar as câmeras de segurança. E ele estava sempre com a moto prateada, o capacete prateado. E uma jaqueta. E eu já tinha feito uma matéria sobre ele. Aí, fiz outra. Aí, eu fui fazer o terceiro roubo desse cara. Aí, eu falei, olha... Ele já merece um nome. Um motoqueiro prateado. Aí, eu fui motoqueiro. Aí, eu falei, vou botar. E ele era motoqueiro, era motão, prateado, grande. Era aquela coisa meio motoqueiro fantasma, sabe? Aí, eu fui, joguei no texto. Aí, o meu chefe adorou. Aí, a editora adorou. Não era comum. Não, era comum. Por mais que ele não deixasse passar, porque tem outras pessoas, eu comecei a jogar umas coisinhas de entretenimento. E aí, quando acabou, a editora-chefe do jornal falou bem assim, eu queria esse menino para a editoria de cidades. Ele tem um texto leve, ele tem uma piada ali. Vamos arrumar uma vaga em cidades? E me arrumaram uma vaga em cidades. E aí, eu fui contratado para ser o repórter de cidades, que são as coisas cotidianas, tudo o que acontece na cidade. E ali dentro, eu comecei também a fazer alguma coisa, a criar. E eu comecei a fazer as especiais, que eram reportagens maiores e que eu tinha uma semana para fazer. Então, eu podia me dedicar para, mais uma vez, criar. Então, agradeço muito a todo mundo daquela época, porque eu era muito novo. E estava na escrita ali. Eu estava ali escrevendo e eles me deixaram criar. Então, assim, a minha gestão da época me deu liberdade. Eu agradeço muito, porque eu não parei de exercitar a minha criação nunca mais. Desde a faculdade, eu não parei de criar coisas. Isso é muito bom, né? Quando a gente encontra a oportunidade de colocar. E mesmo que a pessoa fale, não, não vai por aqui, por aí. Mas você poder colocar as suas ideias, né? Colocar. E você é muito criativo. Como é que é esse processo para você? Que a pessoa fala, nossa, você é muito criativo. Como é que ele faz isso? Tem uma metodologia? Você estuda? Como é que é esse processo de criação para você? A criatividade? Todo mundo é criativo. Às vezes eu falo isso e as pessoas ficam, eu não sou, eu não sou, é, para. Todo mundo é criativo. Mas, às vezes, a tia lá da terceira série falou que você não era. O coleguinha que era do seu lado era um pouquinho mais para frente e a tia falava bem assim, o Fernando é criativo. Ah, deixa que o Fernando faz, porque ele é criativo. E você não é o Fernando. Aí você já fala. Aí você fala, eu não sou criativo. O Fernando é criativo, eu não sou. Então, eu fui o Fernando. A tia da escola falou que eu era criativo. Eu me sentia criativo. A minha família falava que eu era criativo. Então, eu abracei a criatividade desde muito cedo. E muita gente que não se diz criativo não teve essa oportunidade de abraçar essa criatividade. O que não quer dizer que ela não tenha. Então, sim, existe exercício para a criatividade. Você pode praticar. Você pode buscar onde ela está. Você pode pensar em formas diferentes. E, para mim, o meu exercício é não deixar que ninguém me corte. É não deixar que ninguém me diga não. É não deixar que ninguém me fale não é assim que se faz. Eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer do seu. Mas eu vou pensar na minha cabeça do meu também. Então, assim, algumas coisas, elas têm que ser executadas daquela forma. Então, assim, você coloca esta caneca aqui. Eu vou fazer. Vou colocá-la aqui. Só que na minha cabeça eu vou pensar. Se eu pudesse fazer de outra forma, como eu colocaria? Eu podia botar ela por aqui e ela entrar de ladinho. Pronto. Executei o que eu tinha que fazer, mas eu treinei a minha criatividade. Então, naquele momento, eu tinha que colocar a caneca aqui. Mas, em outro momento, eu não ia fazer um gesto automático, porque eu exercitei. Então, o meu processo de criação é sempre exercitar. Como eu posso fazer de uma forma diferente? Não é de uma forma mirabolante. Não é de uma forma única. Não é de uma forma impactante. Então, eu sempre falo, quando eu dou curso ou alguma palestra, eu falo com estudantes, exercitem a sua criatividade. Pensem como você faria de uma segunda vez. Então, você faz um texto no jornal. Você é jornalista, escreve um texto. Escrevi, entreguei. Eu tenho que entregar agora. Então, às vezes, a pressa é inimiga da praticidade, da criatividade. Você entrega. Agora, para. Eu pensava no banho. Como eu teria escrito aquele texto diferente? Já foi entregue, né? Já acabou. Então, eu vou exercitar. É que incrível. Então, eu faço muito como eu teria feito de outra forma, até de coisas que eu gosto. E quando eu digo para não deixar te dizer não, não é para ser, não é anarquia, não é não aceite regras. Mas se respeite. Porque, às vezes, a nossa criatividade, ela não é respeitada. As pessoas não respeitam que você possa pensar diferente. Que você possa ter enxergado um caminho diferente. Então, não deixa que ela te digue para não fazer. Então, durante muitos anos, no meu início da carreira de jornalista de TV, eu entregava meus textos para editoras que já estavam ali há muito tempo. E elas tinham uma forma para fazer. E a gente estava numa virada de comunicação do jornalismo. Aquele jornalismo sério estava perdendo lugar e o jornalismo com personalidade, com identificação, estava chegando. E eu cheguei junto. Então, para mim, era natural fazer diferente e para elas, era natural fazer igual. Então, eu chegava com o texto, às vezes, elas me falavam assim, não é assim que se faz. É assim, assim, assado. Eu voltava, fazia do jeito que foi me pedido, entregava. Aí, no próximo, eu já fazia do jeito delas? Não. Eu fazia de novo do meu jeito. Porque eu não podia perder a minha forma de escrever. Senão, você ia acabar indo por uma rotina que a gente sabe que a rotina do dia a dia... Eu ia ser aquela pessoa. Então, eu fazia do meu jeito. Ela lia. E ela falava, não, Cezinha, faz assim, assim, assado. Eu voltava. No outro também. Aí, o que acontece? Quando você diz que você não pode receber esse não, uma coisa que, no primeiro momento, foi super estranho para ela quando ela leu, na décima vez, não era mais estranho. Então, na décima vez que eu voltei com o meu texto, ela já tinha lido outros nove. Eu fiz ela ler. Tinha sua personalidade. Eu fiz ela me enxergar. Eu fiz ela entender devagar o que que era. Se eu tivesse desistido no segundo, nunca mais eu escreveria daquela forma. A rotina ia me engolir e acabou. Não foi no primeiro ou no terceiro, não. Foram vários. Foram anos fazendo isso. Porque as pessoas estão no seu lugar há muito tempo. Então, você tem que mostrar. Então, se eu tivesse me rendido primeiro não e tivesse entrado na forminha, entrado naquela caixinha, eu nunca mais tinha saído nem experimentado nada que eu experimentei. Então, eu não estou dizendo para você, novo jornalista, ou você, novo comunicador, dizer não ou não seguir uma regra ou não ter uma hierarquia profissional. É. Mas, não deixe de treinar o que você acredita. De propor o novo, né? Porque se você não treina o que você acredita, você deixa de acreditar. Por que eu vou fazer se eu não acredito? Então, continue acreditando e treinando. Então, acho que para a criatividade não morrer é você treinar e acreditar no que você está fazendo. Seja qualquer profissão, seja o que for. Faz o seu jeito, faz de novo, tenta, acerta, erra, conserta. Então, a minha vida de criação é essa. Isso é muito bom porque não é só para comunicação. Isso é para todas as áreas. As pessoas, às vezes, num emprego mais formal, numa empresa que lida com mais números, mas a pessoa está ali, ela pensa alguma coisa que poderia ser diferente do que é feito, que poderia solucionar. Problemas, às vezes, ela não coloca a sua ideia, não coloca porque é diferente, não é como é todo dia feito, né? E a criatividade, cara, ela é uma coisa que as pessoas enxergam como aquela coisa muito diferente. muito demais, muito brilhante, genial, mas são soluções práticas. Então, você ser criativo, você consegue economizar dinheiro. Você ser criativo, você economiza tempo. Então, por exemplo, eu era gestor de uma equipe. O fato de eu ser um gestor criativo não significa só que eu invento moda. Significa que eu arrumei soluções criativas e práticas, inclusive para o meu orçamento fechar no azul no fim do ano. Então, você exercitar a sua criatividade na sua vida te ajuda na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Então, qual é uma forma que eu posso arrumar para esse probleminha de casal que todo dia enche a nossa paciência? Eu tenho que arrumar uma solução para isso. Criatividade é arrumar soluções. É outra forma. Então, se todo dia isso daqui está fazendo mal para a minha rotina de casal, o que eu posso fazer para que isso não seja desse jeito? Se a minha relação com o meu filho está acontecendo dessa forma, o que eu posso criar para que isso aconteça? Cara, eu não saio do vermelho há muito tempo. Calma. Existe uma forma criativa que eu posso fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Então, se o meu dinheiro está indo no lazer demais, o que esse lazer me traz? Ah, me traz tal felicidade. Eu posso conseguir isso pelo menos duas vezes por mês assim e criar uma maneira de também ter um lazer. Então, a criatividade é buscar soluções diferentes das que estão ali aplicadas. E isso pode melhorar muito todas as áreas da vida e em qualquer profissão. E como é que você sai ali do impresso e vai para a televisão? Você sabe que Itanagaz já tem muita oportunidade. É uma emissora que tem não só o impresso, tem o online, tem a rádio, tem TV. E como é que mais faz essa transição? Porque você está indo bem ali. A pessoa, não, deixa aqui. Para que você vai para lá? Por que você vai para a TV? Por que você vai para outra área? E como é que foi que você conseguiu ir para outra área dentro da TV? Teve um momento que chegou uma palavrinha na redação que era redação multimídia. Chegou essa palavra e a Gazeta se transformou em uma redação multimídia. Só que a gente não sabia muito bem o que era. Chegou a palavra, mas vamos botar a prática. A gente era uma redação multimídia porque a gente era. Mas a gente não entendia muito o que era. E aí eu criei um blog com outro parceiro meu, o Antônio César, que era um blog dentro do site. Então, a gente escrevia para o impresso e tinha um blog. Então, já... Olha, tem uma multimídia aí. Já são duas mídias diferentes. E a gente foi tentando praticar o que seria essa redação multimídia. Aí eu falei, olha, Antônio... É, Antônio César. Antônio, a gente já tem um blog, estamos no online. A gente tem o que a gente escreve no jornal impresso, estamos no impresso. E se a gente pegasse e fizesse uma matéria também com a TV? Vamos fazer a primeira matéria multimídia? Sabe aquelas coisas de ser primeiro, de fazer? Eu falei, vamos fazer? Vamos. Aí ele falou, eu toco. Aí eu fui... Ó, no jornalismo, a porta é mais séria. No jornalismo, não tem espaço para experimentação naquela época. Eu não podia trazer esse entretenimento. Aí eu bati lá na porta do Em Movimento. Aí eu bati e falei, olha, a gente é repórter aqui do Notícia Agora e a gente tem um blog, tem um sei o quê, eu estou fazendo uma matéria especial sobre a vida no circo. E a gente vai passar um dia no circo. A gente pode fazer também para a TV e aí na TV você coloca, olha que moderno, a foto do jornal e aí o jornal chama para a TV que chama para o online e a gente faz essa coisa disruptiva esse 2008. e aí ele falou, tá, a gente tem um quadro aqui que é repórter por um dia. Então, a gente pode botar vocês como repórter por um dia. Aí eu falei assim, tá, mas o Antônio pode ser o cinegrafista? Aí ele falou, por quê? Eu falei, para a gente ter tudo ali, para ser um case, para a gente fazer isso junto e experimentar tudo. Uma nova linguagem e tal. Ele falou, tá bom. Aí fizemos, gravamos, editamos. aí foi essa grande novidade que o jornal saiu sábado de manhã nas bancas e no finalzinho da matéria tinha. Hoje assista a reportagem em vídeo no Em Movimento. Ah, que legal. e veja na internet do blog. E aí chamou, teoricamente, o impresso chamou a TV e no final da matéria do Em Movimento passou a capa do jornal, tipo, já nas bancas. Então, a TV também chamou e foi um grande case para a gente. A gente aprendeu muito. Foi diferente e foi a hora que eu pisei na TV pela primeira vez. E aí falaram, Ah, você quer fazer um freela para a gente? Aí eu comecei a trabalhar no impresso de manhã e eu fazia reportagens uma vez por semana para o Em Movimento como freelancer. Era freelancer, assim. Vem de vez em quando aqui e faz a reportagem. Exatamente. E até que surgiu uma vaga lá no Em Movimento. Aí eles fizeram um convite para eu sair do impresso e ir para a TV. E aí eu chego na TV através do Em Movimento depois de todos esses degrauzinhos passando até chegar. Em Movimento é um programa onde você pode colocar mais. Porque ele passou por muita gente boa. Passou por ali. Fantástico. Não dá para citar todos os apresentadores e apresentadoras que estão lá ainda. Mas ali foi um momento em que a televisão e a comunicação se modificava e você pôde colocar. Até porque eu estou falando aqui como um espectador também. E ele mudava de horário. e também entender como é que foi isso mesmo esse processo de vamos experimentar. Vamos utilizar essa vitrine que não é o jornalismo formal nesse programa de entretenimento. Isso. O Em Movimento ele tem várias fases. Então ele se movimenta mesmo. E eu tive o prazer de participar de muitas fases e de muitas funções. Então nesse primeiro momento que eu chego era uma equipe mais robusta. Era um programa maior. e ele tinha um formato já definido. Então a gente experimentava dentro das nossas matérias. Mas ele já existia. Só que logo na sequência ele passou por mais uma transformação. Então mais uma vez eu pude colaborar na criação de algo novo. E aí ele se transforma. E a gente conseguia experimentar. Mas era uma experimentação muito responsável. De novo eu falo. Era uma experimentação que pra gente conseguir transmitir pra vocês que a gente tá brincando é muito difícil. Então até hoje quando você assiste a algum programa se você esquece que aquelas pessoas estão trabalhando é que elas estão fazendo isso com maestria. Porque a gente tinha muito trabalho era muita seriedade e a gente tinha que passar pra quem tava em casa que a gente tava só brincando. e era isso que acontecia. Era fácil assim ah é só chegar lá e sorrir e botar uma bermuda. Então a gente era o repórter de bermuda eu era o menino de All Star então a Tati Vo era a menina do cabelo rosa. Existia isso de que a gente tava muito brincando. Isso foi muito bom porque era a comprovação do nosso trabalho porém em determinado momento começa a incomodar porque começa a tirar a credibilidade daqueles profissionais. então tanto na rua quanto no meio outros jornalistas enxergavam o nosso trabalho como brincadeira. Então falava meu sonho é trabalhar no movimento não faz nada. É, vai lá e se diverte. Meu sonho é trabalhar de bermuda. Ah, tá de férias. E assim a gente ia viajar pra gravar com muito perrengue é fora de casa é longe é cansativo são muitas horas você volta e monta aquele material e resume aquilo pra alguém dizer que você tava de férias e aí eu já tava num momento da carreira que isso me incomodou e eu falei não isso não pode ser assim a gente tem que começar a mostrar que a gente faz mostrar o que a gente faz que a gente faz um jornalismo baseado no entretenimento a gente faz um entretenimento baseado no jornalismo é uma conversa que naquele momento tava acontecendo muito então foi o momento que os jornais nacionais não o jornal nacional mas os jornais nacionais começaram a tirar o blazer do apresentador então eu falei opa a levantar opa cadê a bancada que separava o jornalista do telespectador a bancada sumiu e aí começaram a levar atrações musicais nos telejornais aí eu ligava o jornal do meio dia e tinha alguém tocando teclado no terminal aí eu falava opa tá acontecendo algum momento na TV brasileira que o jornalismo tá entendendo enfim que ele precisa se comunicar que ele precisa se conectar com as pessoas e que aquela bancada não conectava que aquele terno não conecta não conversa e aí eu comecei a falar uai então por que que quando eu faço matéria de música eu tô de férias e quando o jornalista do jornalismo dança na praça ele não tá de férias e aí a gente começou a entender que o jornalismo e o entretenimento estavam nesse momento de se ajustar e de entender o que que tem de bom ali o que que tem de bom ali e isso acontece no meio da minha carreira ali foi uma revolução a gente viveu uma revolução e de repente o jornal virou super entretenimento o esporte virou entretenimento e aí começaram a olhar pra gente a entender a gente que eu digo a minha equipe mas isso aconteceu no Brasil inteiro que a televisão no Brasil é muito nova então ela copiou o modelo americano então demorou aí algumas décadas pra TV brasileira entender quem era o brasileiro e o jornalismo brasileiro também então isso aconteceu no meio da minha carreira e aí eu recebi o convite pra ir pro jornalismo no meio você do entretenimento vem pro jornalismo isso aí falaram é isso que a gente quer aqui essa linguagem sua a gente tá tentando isso a gente tá trazendo já tinham vários nomes no jornalismo que faziam isso muito bem como o Michel já dava um show ali naquele horário mas tinha o Michel mais um mais outra e eles queriam essa renovação então eles precisavam trazer algo novo também e aí me chamaram pra ir pro jornalismo então foi essa transição que aconteceu eu experimentei muito ali no movimento criei muita coisa mas aí também teve que eu fiquei inconformado com aquilo me deu uma certa não, eu quero me mexer disso eu não quero que isso aconteça não é assim e isso chama atenção pra me levar até o jornalismo é trazendo fazendo uma analogia muita gente já deve ter visto o programa de esporte igual você citou às vezes vinha ali o apresentador a apresentadora vinha dar o recado hoje não hoje você vê a Bárbara Coelho entrando fazendo embaixadinha jogando bola isso não era permitido isso aí era um visto assim como assim ela vai entrar fazendo embaixadinha isso é bagunça isso é bagunça isso não é jornalismo isso é seriedade isso, mas aí se você pensa é um programa de esporte que fala com boleiros fala com pessoas que fazem altinha ela se conectou e o que você quer? você quer só a seriedade ou você quer se conectar com a seriedade? então quem disse que jogando embaixadinha o que ela vai dizer na sequência não será validado é validado e ainda tem assim o online a gente entrando nesse como que chega isso pra você porque antes você estava falando do blog olha só lá na frente mas aí agora não a gente tem as redes sociais como comunicar como a gente a gente falava no rádio eu trabalhei muito tempo no rádio não, porque o rádio é um veículo rápido chegou, manda informação não tem mais isso porque acontece alguma coisa todo mundo já manda proatizar pro outro que tem lá engarrafamento você tem o Waze você não precisa ligar o rádio pra saber o que está acontecendo em Vitória pra saber o que está acontecendo no mundo então assim como que você enxergou isso nessa que você estava ali e as redes sociais na comunicação como que você falou não, peraí tem um caminho aqui também que a gente precisa começar a entender e estudar pra começar a experimentar também eu estava eu lembro do momento eu estava no Em Movimento na época e aí eu comecei a ouvir as pessoas falando muito de Instagram acho que era 2010 e eu fui pesquisar o que que era aí eu falei gente, isso é legal isso vai dar certo? aí cheguei pro meu chefe e falei assim vamos fazer uma matéria explicando o que que é Instagram? legal e aí nessa matéria eu criava a minha conta pra olhar o que que era a plataforma e fui explicar pras pessoas uma matéria explicativa do que que seria essa nova rede social sobre o que ela queria fazer qual que era a proposta dela naquele momento então o meu primeiro contato com o Instagram foi fazendo uma reportagem de TV fazendo uma conta explicando o que que era ter um Instagram e que naquele momento o principal conteúdo daquela rede eram fotos bonitas principalmente de comida com filtros então resumindo era um espaço onde as pessoas postavam fotos bonitas daquele instante e usavam filtros então a estética sempre esteve presente no Instagram a comunicação através da imagem é o que faz o Instagram nascer e naquele momento eu criei uma conta e comecei a colocar em prática o que eu tinha estudado pra fazer a reportagem e comecei a postar fotos de comida então eu acompanho o Instagram desde que ele nasceu e acompanho também como pesquisa então eu não só utilizei ele eu fui entendendo o que estava acontecendo eu fui vendo artigos eu fui buscando informações fazendo análise de comportamento buscando entender o que aquela audiência gostava fazendo um paralelo com a TV durante toda a minha carreira de TV a minha principal função era fazer análise de audiência então é entender aquelas pessoas tentar traduzir de alguma forma se conectar com elas no caso da TV aberta isso é um desafio enorme porque você não me procurou você não ligou o computador e digitou quero ver o café com leitão eu cheguei na sua casa então a TV aberta ela chega na sua casa e ela quando ela chega na sua casa você está sentado do lado da sua mãe do lado do seu irmão mais novo do lado do seu tio então tem homens mulheres de idades diferentes então analisar essa audiência é algo muito difícil e eu exercitei durante muito tempo e tudo isso que eu aprendi na TV eu fui adaptando ao mesmo tempo para a internet eu não trabalhava com a internet ainda mas eu fazia esse exercício voltando ao exercício de criatividade não deixe sua criatividade morrer não deixe que seu cérebro durma então dormir na hora de dormir óbvio descansar mas não deixe que ele pare onde você está então eu falava isso pra cá ah então as pessoas isso, isso, isso vamos fazer um teste e fui criando esse Instagram criei os Instagrams também pro perfil dos programas e fui analisando aquilo só que eu sempre tive uma vida no Instagram paralela ao do jornal então eu não era o repórter no Instagram eu não vinculei então no meu Instagram não tinha os bastidores de gravação não tinham entrevistas eu sempre fui fazer fazendo outro Cezinha nascer no Instagram então o Cezinha Fernandes ah que foi uma luta botar Cezinha Fernandes no jornal porque eles não queriam deixar porque era diminutivo o meu nome tinha que ser César Fernandes aí eu falava o que o meu nome vai alterar na recepção da notícia todo mundo Cezinha 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 sim e no Em Movimento era Cezinha aí quando eu passei pra cá não queriam deixar aí o que acontecia que ninguém conseguia me chamar de Cezar imagina é muito difícil aí aparecia o meu nomezinho embaixo Cezar Fernandes o apresentador então agora a gente fala Cezinha como que tá a Greveton não importava qual assunto tava cobrindo o Cezinha tava lá então assim aí eu sempre mantive um Cezinha acontecendo na rede social e outro na TV então eu nunca vinculei essas duas profissões eu sempre trouxe elas de forma paralela tanto que hoje no meu Instagram se eu botar uma enquete de quem me segue pela TV e não é não e já é um público local mas é um local assim nacional exatamente então assim eu tenho muita gente de fora muita gente daqui e os que estão aqui eu já fiz enquete então começaram a me seguir na era fit começaram a me seguir quando eu virei pai conteúdo de paternidade então dificilmente você tenha alguém ali que me seguia pra ver coisas da TV porque eu não postava durante muitos anos na minha bio não tinha onde eu trabalhava então eu não pegava nada da TV pro meu Instagram eu acho que isso que me fez me apaixonar também pela internet perceber que eu posso criar em outras plataformas e ir alimentando isso ao longo desses últimos anos e a criatividade a gente tá falando também de cozinhar é um local que tem que ter muita criatividade é um local como que você chegou a desenvolver essa habilidade e que a gente entra lá e fica com vontade de fazer eu vi uma lá que a pessoa falou assim faz uma com coisas que sobrou da geladeira e tal facilita pra gente porque a gente tem ali coisas que a gente já faz experimenta fica bom mas assim como é que surgiu isso desse outro lado de colocar essa outra linguagem e também agora falar como se fosse um gestor dono de televisão porque que não faz um programa de culinária pra ele que tá ali se comunicando vamos interligar essas coisas mas não vamos lá lá em 2011 quando tinha que postar foto do prato de comida foi uma época que eu fiz logo na sequência a gente fez uma edição local do Medida Certa algo do tipo que hoje a gente vê que não seria esse formato que não cabe mais nos tempos atuais mas era uma uma busca por saúde que resultou em emagrecimento e pra isso eu me vi de repente numa dieta bem restrita e eu tinha quatro ingredientes em casa aí eu falei sabe o que eu vou fazer aí eu comia sem prazer nenhum porque era pegava aquele frango aquele requeijão aí eu falei assim ai não gente qual é a outra forma de fazer isso eu não posso cuidar de mim assim se eu tô falando de autocuidado eu tenho que ter autocuidado comigo eu preciso me mimar aí eu comecei a pegar esses três ingredientes e montar pratos bonitinhos e criar com eles então em vez de pegar um bife de frango com requeijão aí eu moía esse frango e abria ele na fridideira e botava o requeijão em cima e já virou uma pizza e eu comecei a criar coisas com os mesmos ingredientes isso em 2011 e foi aí que começou a minha relação com a cozinha e a internet e eu botava na legenda só o que era então se eu olhava um prato aí todo dia eu botava frango mais requeijão mais batata doce frango mais requeijão mais tomate aí eu tinha que comer aquilo eu falava gente então se eu abrir esse tomate botar o frango dentro com requeijão já virou um tomate recheado que é muito mais bonito do que eu pegar um tomate um frango requeijão e aí eu comecei a criar pratos com as mesmas coisas e foi aí que eu ganhei o meu primeiro empurrão no Instagram que foi onde eu fui chegar em 10 mil seguidores que foi através disso então eu tinha essa coisa que veio do autocuidado do cuidar de si com uma cozinha com poucos ingredientes então eu nunca fui chefe eu nunca estudei então eu não falo sobre cocção eu não falo sobre medida sobre tempo de fermentação porque eu não faço ideia de como isso é feito só que eu consigo pegar um frango e botar dentro de um tomate e às vezes o que pra mim é fácil pelo meu exercício de criatividade da vida inteira é o que você está falando pro outro não é então o outro às vezes olha e fala assim e aí eu vejo meus seguidores hoje falando bem assim eu vi o seu e troquei o requeijão por creme de leite aí eu falo genial é isso então assim eles conseguem hoje me deixar orgulhoso de duas formas uma de conseguir executar e outra de usar a criatividade e isso através da cozinha e aí eu fui indo o formato do Instagram também foi mudando então depois vieram os vídeos aí depois veio o rio de 30 segundos então eu comecei a fazer receitas em 30 então eu consegui eu conseguia resumir uma receita em 30 segundos hoje eu faço com um minuto e meio e eu consegui resumir então eu fui me adaptando aos formatos do Instagram e criando novas formas de fazer receitas eu acho isso assim incrível e aí não tem só receita a pessoa que te segue sabe que vai lá encontrar dicas de viagem paternidade as de viagem eu sou apaixonado assim porque você postou uma não é não posso não sei se é recente mas do norte do estado ali em Nhares que eu falei assim gente esse lugar é maravilhoso e tá aqui e tem um encontro do rio com a praia e tá aqui tá aqui tá aqui no nosso estado assim então e da forma que você mostrou que você conectou como é que começou isso assim vem essa experiência toda da comunicação da televisão e como é que mas a linguagem tá muito assim não tá aquela linguagem de televisão tá a linguagem normal ali de uma pessoa que fosse acho que assim as pessoas já falam assim é meu amigo que tá contando pra mim como é que é ir lá então deu essa vontade de ir de passar como é que surgiu também essa essa linguagem ou essa forma atual ela vem dessas observações que eu fiz e que todo mundo pode fazer a primeira dela que você falou que não é aquela coisa de TV muita gente não respeita a linguagem muita gente não respeita a plataforma então você tem que respeitar a plataforma e os seus usuários se você pega o que você faz na TV e quer fazer na internet você não tá respeitando o usuário digital se ele quisesse ver TV ele ligava a TV tá na sala dele tá no quarto dele então as pessoas que querem fazer programa de TV na internet pode ah Cezinha tem tal programa que dá vai dar não tô falando que não vai dar certo mas tô dizendo que tem que existir um respeito ao usuário de cada plataforma então aí você já vai partindo desse princípio se eu tenho que respeitar o usuário do Instagram qual o tempo médio dele de vídeo então assim qual o tempo que ele consegue aguentar eu posso testar então por exemplo a gente sabe que o usuário de internet não gosta de vídeo longo mas e se esse vídeo longo tiver dentro da linguagem será que aí ele gosta se esse vídeo longo vamos dizer e a gente tá falando de seis minutos olha como o tempo é longo seis minutos e se em seis minutos eu visitar seis lugares então não seriam seis vídeos curtos de um minuto então eu cheguei nesses vídeos de viagem dessa forma eles são mais longos sim eles tem menos engajamento sim porém eles tem uma penetração enorme mas o tempo essa pessoa assiste todo né e a pessoa que assiste ela vai então eu prefiro que aquele vídeo tenha cinquenta mil visualizações completamente eficazes do que eu fizesse um vídeo de um minuto viralizado que eu não convertesse então desse vídeo que você me falou do norte eu já recebi cinco pessoas que foram que me ligaram pra dizer que foram foram as que não me ligaram então assim que me ligaram mandaram mensagem então as pessoas viram o mesmo aconteceu com o Muqui eu fiz um de Muqui que muita gente mandou mensagem indo pra Muqui então eu consegui tirar as pessoas de casa elas acreditaram em mim confiaram que aquilo era real e elas foram pra Muqui e elas foram pro norte do estado então é um vídeo com alcance menor porém com engajamento muito real de muito pertencimento então esses de viagem eu mantenho eles maiores porque eu quero mostrar mais coisas e me dá prazer em editar então eu gosto de eu faço pra mim também então eu edito esses vídeos de viagem pra mim porque eu gosto de fazer essa edição gosto de procurar trilhas diferentes então você que edita no celular quando eu chego no quarto do hotel mas com prazer não são trabalhos pesados pra mim então eu edito esses vídeos com prazer e aí eu falei esses vídeos tão legais eu tô gostando de fazer as pessoas estão se conectando com os vídeos de viagem cara olha que oportunidade boa pra uma marca assinar esse conteúdo então o conteúdo é editorial é o Cezinha que escolhe a forma é minha a credibilidade a credibilidade é minha mas quem proporciona aquilo pode ser uma marca e aí eu apresentei esse projeto pra uma marca que é a Orwell e a Orwell falou assim Cezinha pega o carro e viaja o Espírito Santo viaja eu que decido pra onde a gente vai maravilhoso eu que decido como fazer então é um conteúdo editorial os seguidores continuam sabendo que é um conteúdo editorial e eu incluo essa marca de uma forma natural nesse vídeo onde eu não interrompo eu não faço uma propaganda eu não quebro o clima então eu consegui juntar nesses vídeos de viagem um sonho de um produtor de conteúdo quer produzir o que você quer do jeito que você gosta conhecer o meu estado prestar um serviço pros meus seguidores e conseguir trazer uma marca junto comigo então assim é uma linha diferente dentro dessas minhas editorias porque o meu feed se você for olhar ele é 95% de receita e eu tenho outras editorias acontecendo nos stories porque respeitando o usuário alguns usuários só assistem feed e outros usuários consomem story então eu tenho tipos diferentes de seguidores tenho seguidores que não fazem ideia de quem eu sou que muitos são de fora vieram depois de algum vídeo viralizado então eles estão ali e eles sabem que eu faço receitas e tenho os seguidores que me acompanham que hoje é a maioria que acompanham também meus stories então eles sabem que além das receitas vai ter dica de limpeza casa família filho e uns coió que eu dou as vezes porque eu também dou uns coió ali então eles sabem que naqueles stories ali tem um pouquinho de cada coisa desde o produto assim gente eu comprei isso aqui para secar o chão maravilhoso e tal assim vai conectando é a realidade assim é a sua verdade ali com as pessoas e essa proximidade que a gente vê a televisão buscando e fazendo aquele caminho de tentar mas seus outros projetos assim o que você está pensando que você pode contar que você está planejando fazer mais coisas eu completei 40 anos esse ano e aí quando eu completei 40 anos me bateu diferente de quando bateu os 30 os 40 chegaram pedindo para que eu executasse algumas coisas que eu queria executar há muito tempo porque quando os 30 chegam você quer começar a fazer algo e você tem medo você é instável e quando os 40 bateram eles pediram para eu executar as coisas que eu queria fazer do tipo você já tem segurança você precisa fazer coisas uma delas foi cuidar de você então cuide de você cada vez mais da minha saúde mental eu já venho cuidando há muito tempo e eu sou muito feliz com ela só que eu comecei a fazer exame e os 40 falaram você tem que fazer alguma coisa por você você tem um filho novo agora daqui a 20 você já tem 60 daqui a 30 você tem 70 então você tem que começar a cuidar dos seus 70 e aí eu falei vou colocar isso em prática fiz exames fiz check-up de tudo fiz exame de tudo tá tudo bem tá tudo ruim o que que tá ruim onde dá pra melhorar e aí eu comecei a entrar nessa onda de um autocuidado 40 a mais pra poder ter um 50 a mais legal uns 60 então eu já fiz projeto fitness já fiz projeto verão já fui magro já fui forte já fui tudo agora eu só quero viver bem agora eu falo lá com os meninos eu quero cuidar do meu fêmur pra quando eu tiver 70 cair ter um pouco de músculo em volta eu não quebrar fêmur não quebrar bacia porque velho morre de caganeira de bacia quebrada de fêmur de tropeção então eu só quero envelhecer com saúde então agora eu quero ganhar massa muscular pra proteger meu osso pra aumentar meu metabolismo pra se eu precisar internar o meu corpo ter o que comer então eu falei vou cuidar disso isso é um projeto que eu tenho que colocar em prática e muita gente vai junto com você e a gente tem essa responsabilidade dá um alerta pra gente pô é verdade eu preciso fazer um check up eu preciso dentista sabe quantas vezes você tá indo qual foi a última vez que você foi no dentista tirar um raio x e tal aí tô contando essa virada dos 40 porque ela tem a ver com novos projetos e uma outra virada foi que você precisa viajar na sua cabeça você chegou aos 40 você não pode mais ter obstáculos pra sua criatividade e você pode fazer isso então eu falei já tô aqui eu tô criando eu tenho o domínio do projeto digital eu tenho o domínio do mundo digital eu estudei fiz MBA fiz 1500 eventos então eu sei sobre isso eu tenho 40 anos e eu posso e eu fui pedir demissão aos 40 anos nossa deve ser um momento muito aí eu fui aos 40 anos falei bem assim eu vou pedir demissão obviamente era algo que já tava dentro de mim já tinha um porque por mais que eu exercitasse tudo criasse novos programas criasse novos projetos eu pedi demissão criando novos projetos era dentro de um mesmo espaço existia um limitador existia um corporativo não que me cerceasse de alguma forma pelo contrário sempre fui muito livre e muito criativo ali só que era algum lugar e eu falei cara eu tô com 40 eu preciso fazer outros lugares outras coisas me dedicar a novos projetos em outras plataformas em outros lugares e falei respirei pensei obviamente fiz uma conta é importante fiz uma conta de dessa migração profissional então eu saio daqui venho pra cá isso faz aqui fiz aquele aquela organização e falei e eu tava pronto pra isso então no dia seguinte que eu no primeiro dia que eu não fui trabalhar no mesmo lugar depois de 15 anos eu não senti nada eu não senti um vazio eu não senti nada eu me senti completo e aí veio aquela coisa do eu tava certo então foi uma decisão acertada no momento certo então eu me senti bem no dia seguinte já então eu não fiquei com ressaca de como eu sou quem eu sou bem estruturado também planejado e tinha aquela coisa de eu existo fora dessa empresa então o Cezinha existia então meu nome profissionalmente ele não era totalmente vinculado àquela empresa então eu já era grande aqui fora também então eu já era uma empresa e eu fui me dando conta disso de que eu também era uma empresa então o Cezinha é uma empresa e se eu consigo cuidar dos conteúdos do Cezinha essa empresa também consegue cuidar de outros conteúdos então eu tenho infinitas possibilidades e eu comecei a produzir conteúdos pra marcas pra empresas e pras pessoas então não necessariamente dentro do marketing de influência então às vezes uma empresa precisa comemorar um aniversário e quer um vídeo institucional mas ela quer um vídeo institucional diferente do que ela já fazia ela quer adaptar das redes sociais ela quer com essa análise de audiência ela quer que o cliente perceba que aquele vídeo foi feito pra ele então hoje eu produzo websérie pra alguma empresa eu produzo vídeos pra essa empresa videocache pra essa empresa então as empresas precisam de conteúdo digital eu consigo continuar criando trabalhando pra elas e obviamente o cliente Cezinha é o meu maior cliente hoje então eu me dedico pra fazer o meu planejamento de redes sociais de produzir os meus conteúdos de ter novas ideias de poder viajar de poder criar novos projetos e aí tem novos projetos não e eu acho o mais legal disso tudo é que a empresa que você tá falando a marca que você anuncia as pessoas podem ter certeza que tem você falou porque você acredita ali não é porque você tem 15 anos numa emissora tem toda a sua vida ali trabalhando então a gente sabe da verdade que você traz então quando uma pessoa muito inteligente analisa isso tudo então se você tá falando de uma empresa é porque você acredita nela você vê potencial e que ela também acreditou nessa forma sua de comunicação isso aí é maravilhoso e esses quer falar um exemplo eu há dois meses uma empresa me procurou pra fazer uma proposta pra que eu fosse embaixador dessa marca de alimentos e eu fiz o orçamento eles aprovaram o orçamento aí eu falei mas agora eu não posso não vou começar agora a gente fez a primeira conversa eu fiquei dois meses consumindo esse produto então eu fui ao supermercado eu vi se ele voltava pro supermercado ou não então se aquele produto tá ali sempre se eu falar pra você lá comprar hoje tem então eu compro ele no supermercado eu produzi ele em casa eu fiz ele congelei e descongelei pra ver como ele ficava depois de descongelado e depois chega as pessoas comentando com você eu fui não tinha não foi não sei o que então antes de aceitar eu usei por dois meses o produto e aí eu falei assim gente testei posso falar tudo isso vamos fazer e aí agora eu começo então mesmo os que eu tô ali e se eu não conhecer eu testo eu testo eu provo porque assim pra mim hoje não compensa falar algo que não é real mais uma vez eu sou um profissional eu tenho 40 anos eu tenho uma história então assim é o meu nome então o meu nome é o que eu tenho o meu nome eu tô deixando pro meu filho e eu não vou botar o meu nome em jogo por um ou dois trabalhos por um ou dois contratos então pra mim é muito mais importante o que eu construir o que eu posso construir pra frente com essa credibilidade do que me arriscar ou falar algo que não é real ou tentar vender um produto que eu não consumiria então às vezes tem produtos que eu não tenho por exemplo já fiz trabalhos de apartamentos de construtoras mas eu compraria compraria eu compro não moro lá não é pra mim é pro meu estilo não mas se eu quisesse um apartamento naquela região sim eu compraria então eu faço tudo isso pra manter a galera confiando no que eu tô falando porque assim a gente tem pessoas do outro lado que eu não sei quem são eu não sei como é a poupança daquela pessoa aonde ela vai investir o dinheiro dela e eu sei que se eu falar pra ela que aquele trigo é bom ela vai comprar aquele trigo então ele tem que ser um trigo bom porque eu vou me responsabilizar por essa família e eu trabalho muito 95% com alimento então pra mim tem um monte de simbologia tem um monte de simbolismo eu tô na mesa dessa pessoa eu tô nutrindo essa pessoa junto com ela então o ano passado eu fiquei emocionadíssimo no natal quando as pessoas me mandavam um cê de natal eu falava cara eu tô no natal das pessoas eu fiz e faz questão de mandar pra você falar de comentar cara eu tô na mesa da família reunida isso me arrepia porque a pessoa me mandar aí se eu conto uma receita falsa se eu falo que dá certo ela não dá essa pessoa preparou tudo na mesa do natal essa responsabilidade eu não vou assumir então se eu postei dá certo eu não vou fazer um mousse que vai derreter porque se essa pessoa botar na mesa do natal dela a responsabilidade é minha então o prazer que me dá tá na mesa das pessoas dia dos namorados eles me mandam foto que eles estão com pratos na mesa domingo fazendo almoço pra mãe então eu tô em momentos muito importantes a lancheira do filho que é uma coisa que a gente sempre fica meu Deus do céu fazer coisas novas gostosas diferentes e que a criança vai gostar de levar isso é maravilhoso e esse carinho e esse amor pela comida e pela casa foi uma coisa que aconteceu comigo na pandemia que a gente se viu trancado nas casas e eu comecei a criar coisas com os meus filhos em casa e os meninos correndo e eu falei bem assim eu não quero na pandemia eu falei chegamos em casa e o meu marido eu falei a gente não quer que as crianças tenham esse período como um trauma que elas lembrem que elas ficaram em casa e que o mundo tava morrendo elas sabiam do que tava acontecendo elas sabiam da responsabilidade de cada pessoa mas eu comecei a tornar aquilo ali uma grande experiência então eu comecei a montar mesas de café da manhã que é isso que eles guardam na memória a gente comendo junto a gente cuidando da casa aí eu falei casa eu falei eu quero que outras pessoas tenham isso porque a gente tá passando bem a gente tá bem psicologicamente as crianças estão bem e aí eu comecei gente vamos cuidar da nossa casa seja a casa que for vamos cuidar desse momento porque é isso que tá segurando a nossa vida é a casa então a gente nunca olhou pra nossa casa de tanto quanto na pandemia e aí eu segui com esses momentos de entender o quanto um café da manhã e eu sempre falo não tô falando da comida não tô falando da louça da cerâmica do paninho que eu tô usando eu estou dizendo você pega o seu pão com mortadela mas você corta ele bota ele senta com seu filho pelo menos uma vez na semana ou no fim de semana e come ah eu não tenho filho eu sou sozinha pega você é sozinho você é sozinha ah eu tenho uma garrafa de vinho bota uma taça bota o seu prato pra você cuida de você e eu venho falando isso porque isso é mágico você cuidar de você e cuidar da sua família pra cuidar de você também então a pandemia me trouxe isso a internet me levou pra cima com isso e hoje eu tenho esse retorno que é sentir que eu tô numa mesa de um café da manhã que eu tô numa mesa de um dia das mães que eu tô no natal de uma pessoa então isso me toca isso me move e essas memórias é que ficam e ficam e eu tô junto com essas pessoas isso é muito forte e esses projetos novos aí eu sei que tem pode falar do carnaval o que vem aí pode mas paixão eu tenho paixão pela comida e eu tenho paixão pelo carnaval eu não sei se eu tenho autorização da Brice da Brice vamos ligar pra ela pra falar ixi, ela tá bebendo lá no Rio ela não tá bem deixa eu ligar aqui ela liberou vou dar um áudio eu não sei se ela tá bem mas amiga vai dar tudo certo ela já veio aqui ela já é de casa o que acontece eu tenho uma paixão muito grande pelo carnaval capixaba desde da da Avenida Florentino Avidos eu assisti ali na frente do palácio na arquibancada com a minha família depois fomos pro sambão e tal então eu amo carnaval desenvolvi um projeto na TV que era um programa sobre o carnaval capixaba foi eleito um dos três melhores programas da Globo no Brasil naquele ano então foi o carnaval capixaba reconhecido como um dos três melhores programas da Globo no Brasil e essa paixão nunca acaba e junto com a Brice que também é uma entusiasta é apaixonada pelo carnaval já foi rainha de carnaval já teve blog de carnaval a gente pensou Brice ela falou Cezinha a gente tem que fazer alguma coisa porque agora a gente chegou num momento onde as redes sociais elas tem força e tanto eu quanto a Brice a gente tem uma uma legião de seguidores que são fiéis que são engajados que nos dão credibilidade eu acho que a gente deve isso para o carnaval tem o sindicato que está comigo o tempo inteiro então a gente deve isso para o carnaval por que não agora que a gente tem um canal a gente não usar isso de alguma forma vamos criar um projeto que misture um pouquinho do que a gente ama e do que a gente faz que é carnaval produção de conteúdo e marketing de influência e aí a gente colocou esses três tópicos na mesa então vamos falar sobre influenciadores sobre carnaval capixaba e sobre produção de conteúdo e aí nasce o nosso projeto que é a gente vai colocar lá no sambão do povo um camarote meu e da Brice então a gente vai lançar agora não sei se ela vai brigar comigo a gente vai lançar agora em 2024 o camarote da Brice do Cezinha que é um camarote para enaltecer o carnaval capixaba é um lugar onde as pessoas vão para assistir o carnaval capixaba respeitar as escolas respeitar a passagem de uma escola para outra e que as marcas vão poder estar nesse camarote através dos nossos conteúdos então a gente vai ter espaço para ativações de marketing de influência dentro do nosso camarote a gente vai produzir conteúdos sobre o carnaval capixaba já a partir de dezembro então a gente vai trazer diversos conteúdos de diversas formas de diversos formatos para entrevistar contar essas histórias fazer assim para todo mundo que faz o carnaval capixaba ouvir dar espaço ouvir o que não está bom o que eles gostariam que melhorasse ouvir com isenção entender o que essas pessoas passam o que elas precisam e produzir o melhor conteúdo que a gente puder para dar espaço para essas pessoas e para essas agremiações então a gente começa agora em dezembro um projeto com conteúdos diversos em várias plataformas com vários formatos sobre as escolas do Espírito Santo e esse conteúdo chega até o final que é um camarote de influenciadores da Brice do Cezinha que vai contar com ativação de marcas capixabas então a gente vai juntar tudo isso nesse projeto que a gente está desenhando há muito tempo e a gente está feliz da vida incrível e fica como um registro também histórico do momento a gente também tem que eu penso assim que a gente usa as redes sociais também para um arquivo lógico que a gente pode tirar se o YouTube sai do ar mas a gente tem esse material para que a gente gere também que é onde as pessoas acessam podem enxergar então assim esse projeto vai ser maravilhoso e que tenha vida longa que vire um ponto de encontro ali do sambista da história da arte da cultura camarote vai ser esse nome? não o nome ainda a gente está ainda com uma listinha de nomes mas já tem um preferido mas eu não bati o martelo então eu não vou antecipar esse porque aí eu apanho eu já estou colocando aqui o projeto na rua a gente já tem algumas marcas que já compraram ativações no nosso camarote então a gente já tem fechado algumas coisas então também tem um número restrito porque não é um camarote ou um conteúdo todo voltado para venda então existe um equilíbrio para poder assistir o editorial e o que vai vir de forma de comercial então a gente está muito empolgado muito feliz vai ter muito look de Dona Brice vai ter muito kikiki vai ter muito da gente e muita informação e muito conteúdo também então é uma coisa que a gente está fazendo com muito carinho para os nossos amigos para as marcas capixabas e para o carnaval você e a Brice são duas pessoas que eu admiro muito que eu me inspiro vocês estão sempre muito antenados fazendo assim uma comunicação leve, forte assim direta com as pessoas inovando e trazendo as marcas e fazendo com que a publicidade e as marcas capixabas também e as empresas locais entendam essa forma de comunicação essa nova forma de estar mais conectado com o público que não é só aquela coisa antigamente mais quadrada não mas que tenha também respeito com as pessoas que também tem ali um estudo não é simplesmente fazer de qualquer jeito só porque eu tenho uma rede social Cezinho eu quero agradecer demais sua participação deixar o microfone aberto fica à vontade se eu mandar o seu recado eu que agradeço agradeço pela experiência que você me proporcionou de ser entrevistado pela primeira vez então é gostoso é legal é uma troca muito boa então hoje eu já senti o que você sente e hoje eu estou do lado de cá então eu te agradeço muito pela oportunidade e só queria deixar um recado que a gente falou muito sobre internet falou muito sobre essa nova etapa da minha vida que está muito focada no mundo digital e só queria deixar aqui para quem está ouvindo quem chegou até o final pode ter certeza que quem chegou até o final é do sindicato acompanha o que eu estou fazendo está ali comigo todo dia e são pessoas incríveis eu tenho a sorte de ter pessoas incríveis eu acho que as pessoas que chegaram até ali e ficaram elas entendem o que eu passo elas entendem a minha vida elas se conectam comigo em algum momento da minha vida e elas me respeitam elas me dão espaço elas me dão colo elas me acolhem então eu tenho os melhores seguidores muitos estão ali às vezes falam um pouco mas eu já conheço a carinha pela bolinha num comentário outros eu já conheço de longe uns eu sei pelo nome mas no geral é uma turma muito boa e hoje eu trabalho para eles e com eles eu faço muito isso então por isso está aí o meu respeito pelo usuário da rede porque eu parto dos meus os meus merecem esse respeito então todos merecem então eu queria deixar aqui um beijo para todo o sindicato para todo mundo que me segue que acompanha que manda que é tio e tia do meu filho que vem a evolução da minha família que viajam comigo e que tomam um café da manhã comigo obrigado gente e você que não faz parte do sindicato mas quer fazer eu vou deixar aqui linkado na descrição as redes sociais você vai encontrar lá muita coisa boa você que gosta de cozinhar quer aprender receitas fáceis dicas de viagem enfim conteúdos maravilhosos sempre tem ali então já segue o Cezinha vai fazer parte também do sindicato que é maravilhoso tá bom é isso até a próxima tchau 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 tchau